É louco, eu não sei nem cadê a gravação, louco. Que dia é hoje, louco? Sei lá. Só pra ter certeza aí. Tu é boot, louco. Não, mas cê é zoeiro. Que dia é hoje? Você não, louco. Que dia é hoje, amor? Cozinha da minha vida. Hoje é nove. Nove? Ih, que paramos. Hoje é nove. Vamos ver se a gravação tá aqui então. Se bem que eu acho que pode ser zoeiro que tem nenhum dele. Não. É louco, caracas, viado. Faltou um... Eu tô zicado, viado. Não ganho mais uma partida. Tu tá zicado? Tu tá com a zica vírus? Quase isso. Ó a barata, bicho. Tô com vírus. Ai! 23. 2023. Eu fui demais. Calma, bicho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. A gente tá no B9, né, louco? Olá, Marilene. Confiram seus equipamentos viados. Aí, Marilene. A gente tá em que meio, louco? 10. B10, né? É, louco, eu não gravou não, meu. Ah, eu sei que a gravata não possuou não. Não, não. Não dá mais direto aqui, hein? Deixa eu ver pra qual o corretor. Qual o diretor? Eu. Eu. Por aqui. Não. 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 A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de ocupar. Tem a meridão, né, mano? Tem a meridão, né, mano? Cum! Que, rapaz? Eu não entendi. Fala de novo. Nada, não. Bruce? Meu nome é Bruce também, mano. É? Porra, viado. Cadê a gravação, vião? Não, eu não quero aqui a Bruce. Deixa eu te falar. Ficou mesmo, rapelinha. Bruce, que lindo. Não, mas... Rapaz, não vai dar, não, eu. Cadê? Sim. É um município da piscina. É um município da piscina. Poxa, moleque. Olha. Tá, só pra cá. Ah, porra, nem. Bicho, vai te fuder, caralho, porra. Que oficina de novo. Quem é um homem que sabe comer doze de twa? Quem é homem que sabe comer doze, comer doze? Pô, tu é viado? Tu é família, pô. Fico mal de novo. Eu escutei mal de novo. Eu escutei mal de novo. É doido, pode ser doido que essa mosca aí é doido. E aí Gustavo? Mosca, oi? Ei louco, pegaram aqui. Você tá voltando de loucura? Pegaram o que é, Gustavo? É o que é, Gustavo? Aqui, Gustavo, aqui é, Gustavo! Caraca, viado. Se eu falasse 3 segundos depois, eu teria escutado antes. Também. Vou até que eu parir, velho. Eu sou muito gamer, me mata logo. Já aprendi aqui nela aqui, Gustavo. Oi? Já aprendi um negócio que tu faz, Loco. Qual? Que... Cai lá no último final do mapa pra matar os caras barados, Loco. Você é muito safado, rapaz. Todo mundo sabe disso. Aprendi com Deus, Loco. Ai, já mata a entrega, Loco. Oi, ó. Essa aí é pra ti, Loco. Obrigado, Loco. Obrigado pelo Virob. Loco! Café, 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 café. Fiz de pra lá! Correta! Café mortal, velho! Isso que é bom, mano. Oi, Gustavo! Praticamente eu chezo, mano. Eu tenho um inimigo. Aí, é a pessoa que eu achei. Tô vendo cheio. Café, 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 café! Eita porra! Eita que desvinhito, misericórdia! Eita que desvinhito! Ei Gustavo, olha aí Gustavo! Já matou a 17, tá faltando só um cara. Olha que abutou esse aí mandando no Whatsapp. Se matou, jogou na frente do trem. Eu não vi esse trem, ficou uma galera gigante. Olha aí Gustavo. Cadê? Não mandou, mandei. Mandei no Whatsapp. Eu tô jogando hoje. Sério? Sério? Não, não, não. Não, 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 não. Eita, tu viu? Tá no Vida, não chegou. Tá no Vida, não chegou. Já mandei o Whatsapp. Mandei no grupo certo. Eu não mandei no grupo certo, eu mandei pra... Ih, nosso couro. Ele tá se jogando na frente do trem, não vai contar um vídeo pros Eterragos. Olá, amarelinho. Espera aí, B. Gatti aproximado. Olha a barata aí, B. A barata já foi embora. A barata já foi embora. A barata já foi embora. Ah, a viada do cara não morre agora. Vem pra cá, Luke. Já tu tá fazendo os frais no final do mapa porque é matar os caras e parar, né? Não, né, tu? Eu quase me mato com o cara aqui. Ele tá falando com o Marilene. Tá ficando com o cara aqui. Eu vou até botar. Marilene, não vi não cá. Eu tô do que não. Eu tô do que não. Eu tô do que não. Porra, dezenove. Eu ia fazer dezoito kills. Fascino. Olha, ó. Lá vai a Marilene, ó. Vão trabalho. Ei, Luke. Eu agarrei uma... Uma faca, Luke. Sabe o que é aquelas facas normais? Sabe o que tá chegando no chão? Matei uns cinco, Luke. Aí depois eu matei uns dez só com a minha... Com a minha... Com a minha catana lá. Minha catana lá. Marcando inimigo. Caralho. Tá bom, eu vou lá na palestra. Ele recebeu. Ele recebeu. Caralho, ele me deu tira. Ele recebeu. Ele recebeu. Ai, ai, ai. Tô matando a minha atemptação. Tô matando a minha atemptação. Tô matando a minha atemptação. Inimigo, perigo. Masa que a gente não. É muito difícil. É? Masa que a gente não. todo mundo ai todo mundo ai os caras estão errando estamos mandando você de volta aproveita as guns ai tomei loco que diabo que você não tem que matar você não tem que matar to safe to safe vai para salvar não quero parar pera ai pera ai pera ai que bonitinho o cara me salvou e você não salvou não sei não mas tem um cara parado aqui soldado inimigo chegando o cara chegou ai o cara chegou ai cadê esse rap aquele não pode ser aquele não pode ser pô esse bicho aqui que me matou arrombado meu inimigo morto agora esse tremor e se ele foi morto e 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 Tem um cara atrativo que tava? Tô vendo. Nada pro lado, assim não, nada atuou, nada atuou. Bom trabalho. Lá é ele. Porra, tem outro list. Caracilha. Caracilha. Viado que os caras. A arma tava subindo, mano. Entende, gente. A arma tava subindo. Eu atirava e ela subia, tá ligado? Marcando o resto desse esquadrão no mar. Vai, isso mudava pra dar, me dava. Cuidado agora. A arma tá subindo. Já sei o resto deles. Olha minha arma, viado. Ajustando os preços. Caracilha. A arma abatido. Marcando o resto deles. Caralho, papai, eu meia kill bonito, mas tá bom. Tô reclamando na voa. Que é o caralho do viado. Desculpe, tá aqui. Meu Deus, esse cara não quer ser salvo não. Cadê tu, viado? Não dá, tu tá bugado. Tu tá bugado. Não dá. Morre logo, viado. Morre logo. Caralho, cliquei pra porra de ti. Vai te vingar. O outro, em vez de nem parar, luta. O outro, em vez de nem parar, luta. Que olha que faz, só com mim, só vai dele. Segue, andando. Pô, cara aqui. Pô, cara, eu queria a mesma coisa. Pô, cara. Pô, cara. Obrigado pelo mir. Olha o mir. Olha o mir. Caralho. Assassinaram o cara aqui na minha frente. Assassinaram o cara aqui na minha frente. Assassinaram o cara aqui na minha frente. Cara, paradinho, tá. Paradinho, 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 por que tal? Os dois formes de anão fazem o meu trono. Eu tenho um des... Mata, mata. Mata, mata. Não dá, não dá, não dá, não dá. É louco, eu tô quase sobrevivendo. Agora falta só um pouco. É louco, eu tô sobrevivendo. É louco, eu tô sobrevivendo. Não tem mais de mim não. Não tem mais de outro, não tem mais de um. Não tem mais de outro, não tem mais de um. Parece que ele tava me esperando, louco. Esses caras parece que eles já... Sei lá. Mata, é louco. Não morre, cara. Um cara aqui vai te matar. Morreu agora. Veio. Um, correu. Caramba, passasse, meu tomo o cara aqui dentro. Parou! Boa, avistado! É a arramenta bem! Caramba, atua-granda! Caramba, atua-granda! Caramba, atua-granda! Faz valer a pena. Precisa de munição de prisão. Meu jogo bugou, velho. Bora, boneco. Ah, velho, tá aqui um monte. Só dá um tiro. Tá mal, meu jogo tava bugado, velho. Ah, mano, tem o jogo aí. Não dá pra te salvar, não dá pra matar o cara. Não dá pra matar o cara. Não sou obrigado, não. Não, o cara tava pegando um tiro. Não, não. Tem só um tiro nele. Vem, compra aqui, compra aqui. Morri. Um coelho, não é filho, ó. Tô operando. Eu comprei. Cai na loja aqui, ó. Tem uma ajuda do barro. Não tem dinheiro. É só pra ilugiar. Não tem dinheiro, Gustavo. Não tem dinheiro, Gustavo. Se eu gostava, tem dinheiro. Tem dinheiro, tem. Eu já morri. Minha arma no crédito. Tá onde, Gustavo? Boa. Qualquer um, qualquer um. Ah, Ramos também caiu erradão. Aonde que é o Ramos do cara? Olha que ele cai no... Na... Na loja que ela tá fechada. Faz a hora. Tá todo mundo com o Marcos. Consegui sair, mata o Marcos. Caramba, eu acho que eu mato. Quanto é que eu morro enquanto é doido me tremendo por mais que os Marcos lisas. Ah, eu morro com um ataque aéreo, viado. Tô com o Carmo. 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 É um cara de novo. O Carmo. Mas não é possível que eu morro? Carmo. Acabou. Cai no lugar errado. Não, cai no lugar certo. Tá reunião, mano. Ah, não! Dá pra te comprar, Luque, bem! Só arruma o dinheiro aí, Luque! Arruma o dinheiro aí, Luque! Fazer a play, fazer a play! Fazer a play! Vamos a play! Fazer a play! Vou pegar mais uma aqui, cabeça! VHT jogo, relaxa, respira. Pringue, pringue. Não, de eu morri tem dinheiro pra porra... Não, eu não aprendi. risos pra ele ficar dentro joga aqui tem alguém comprando gente eu não tenho de dinheiro Chair vai esperar alguém vai te dizer eu te dei espera aí tu espera mais um pouco alguém vai te comprar Alguém tem que comprá-lo. Não vai dá-lo. Vai dar no cidadão! Pega o dito! Cega na mão! Ele ganhou, trinca aquele que dá uma coisa! E aí, pô! Olha o seu dedo! E aí, Luka, eu acho que tô morrindo! Esse cara é um final. Fazer a primeira partida, roubou essa daqui. Não, eu atirei, não tem nenhum. O cara tá com a coisa... Não dá, viado. Não dá de subir, porque só sobe por lá, viado, tá ligado? É porque tá muito longe, não dá não. Valeu! Muita parte do carro! Não dá pra ver, tá ligado! Tá ligado? Pera, vim, pera, pô! Pera, rapaz! Pera, vim, pera, pô! Pera, rapaz! Pera, rapaz! Pera, rapaz! Assim que eu gosto, viado! gravou? tá gravando vai 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 preciso de ajuda morre logo morre logo viado eu to sabuto não da viado não tem mais dinheiro agora eu tenho dinheiro Os cara tá aqui ó, o cara tá aqui ó Agora não soa, corremos o outro Vai curar a porra aqui, vai Vai curar a porra aqui, vai Tá curando, tá curando, tá curando Eu gravei, eu gravei, eu gravei Eu gravei, eu gravei Eu gravei, eu gravei Eu gravei, eu gravei Eu gravei do bagulho da N20 Eu tava com preguiça de abrir o desco de novo Graveu, porra Eu gravei do bagulho da N20 Só não sei que dia foi, o de hoje? Não, aí é 10 É 10 9 por 10 E aí, mano E aí, Lucas, essa aí é bom boi Não, assim não, né Essa aí é bom boi, Lucas Tá aqui, Lucas Tá aqui, Lucas É isso aí, mano Pera, é bom mais um, então Mais um Volta aqui Volta aqui Vai lá, pronto, hein Vai lá Essa aí, então Essa daí, eu que jogo de volta também, era, pq Diz aí Tu viu O nome da FB, ó Foi na manhã, mano Aí tu viu o cara delitado lá, sablando Não tava nem mais vindo nada, mano. É como que ele tá travando pra pôr do mundo. Calma aí, calma. É o... essa porra desse... desse coisa ali. É o... essa porra desse... desse coisa ali. Pô, hein? Eu já tava metendo bala em todo mundo que dá no chão até no vivo. Esse é a porra ali no pré-chila com aquele... aquele co... ali. Bota uma pílula. Tem que ver. Ficou. 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 E aí ... legislão. Sabe o que foi engraçado? É que o cara tinha o dinheiro certo pra comprar nós tudinhos, tá ligado? Passa a noite. Passa a noite. O cara achei pelo momento certo. Mas nem... Sabe o que que foi engraçado? E o mandei isso aqui do grupo,urstão. Eu já morri. Me armando o pé. E o Rei não te estudou,elo. E eu... Esse cara já te escandou. Ih, louco, eu acho que tô morrendo. Opa, louco, é um cagado. Não, eu tinha tirado. O cara tava com a coisa... Derrubou o cara no drone bomba. Ela queima a roupa, louco. Quase que o cara mata tudo. Não mata o cara. Não dá, viu? Só sabe por lá. Ninguém matava esse cara. É... Meu cara, vem em mim. Agora não soa correndo. Meu cara, vem em mim. Eu dei um minho, só um. Tá curando aqui, ó. Vai curar a porra aqui, vai. Eu dei um minho, só um. Tá curando aqui, ó. Vai curar a porra aqui, vai. 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 Tá curou, 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 gato. Curou, Gustavo. Não, Gustavo, não, Gustavo. Tá curou, 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 gato. Curou, Gustavo. Não, Gustavo, não, Gustavo. Caralho, que partidazinha. 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 Aí só tinha mais que caralho. Eles ficam abitando. É, porque... E aí, qual foi? O que eu tinha que dar pra subir pra matar o cagio? Olá, Marilene. Olá, Marilene. É louco. Mas, sinceramente, o Marilene. Caralho, que matou. Obrigado pelo ouvir, homie. Homie. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Tem mim, você não teria ganhado. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Ah. Eu te salvei, Rambodon. Você não foi que eu? Salvei tudo. Hã? É. Mas eu fui o que salvei macho aqui. Eu sozinho, eu tenho que matar ninguém. Eu matei o cara, salvei e me matei. O outro, eu te falar, ficou medo. Não vai dar não, filho. Vai dar não. Vai ser do bolso. É chato, velho. Vou pegar até minha bazuca, velho. Rodalte, vou rodalte. Rodalte, cadê? Dá aquela rodalte para rodalte. Quer pegar rodalte? Tô dando tudo aqui, mano. Deixar nada pro cara. Não foi nem eu. Pegou até o negócio de explicação. Quer jogar com a minha arma não? Só pra testar. Tem cara aí. Eita, peguei uma 12 malvada. Derrubou o playhound. É louco, tem um cara de moto aqui, mano. Eu vou atratar com esse cara. Tudo cheio. Traino, traino, traino. Tem muito cara, tem muito cara. Marquei os outros operadores deste quadro. Vai pegar eles. Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Mataram, louco. Mataram todo mundo. Acho que só tem mais um cara aqui. Esse cara tava brincando, louco. Eu não mato esse cara de burro. Querer brincar com eles na 12. Na 12 só dá um... Alvo, matem. Marcando o resto deles. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa, catada. Essa daí foi boa, louco. Teve... Calma, eu jogo. 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 Eu quero um negócio. Um darrapa a roupa junto pro time, louco. Aquele inimigo que tem mal. Aquilo, Aldo não entrando aqui, louco. O outro, outro. Cadê, louco? Um retorno, um outro, dois. Ah, tudo bom, vai dar aí, louco. Tem mais gente aí, louco. Tem quantas pessoas, marca, marca. Vai pegar aí. Marca os caras, louco. Mais combinado, já sei, vai dormir. Esse cara aí, louco. Caralho. O dali vai jogando no meio do seu filho. Caraca, né? Caraca. 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 Já tá no indicado. Não, meu. Caraca. Eu roubei. Caraca. 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 Não entrando na tua. Olá, Marinetta. Eu, meu, essa dúvida pigou. Sua dúvidaOOOO lives dentro, louco. girl, fue bacana louco, mas você tinha que assistir. Porque taken contando, assim, nem parece ser bacana. Tá ligado? É o que? Eu tô, estou quase che groinando em mim detta dia rio. E muito sexy assim. Pra cá, o cara? Onde é ís? Lá aqui nº 2, velho. Eles criam a bala nos caras com Deus. Marcando a estação de compra. Bora meter a 12 na bala dele Me ajuda aqui Me vira mesmo Ah tem um cara aqui Oh a viada Joguei o Vant sem querer Já tá lá Eu vou meter um Vant inimigo no ataque O Rony fica aqui no copo Joga É um Rony vai É um Rony vai Mais um Rony porque ela não se não vai lá Vai lá Chegou mais o outro Vant inimigo na área Vão Rony 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 Oh o cara ali Me caram Por aí Não sei se tacou o cara Tô com o Marro muito ruim Eu tô dando tiro Vão Rony Tá deixando a gente sonhar Não morre, não morre. O cara morreu. Caraca, não tem muito cara, viado. Meu menino foi ali. Vai morrer todo mundo. Pai, eu te salvo, tu rouba a minha 12, hein? Tem cara que chegou, irmão. Tem cara que chegou, irmão. Olha o cara aí com você. O cara aí, irmão. O que é? Que porra é que derrubou o cara. E eu quebrei o placar dele depois que ele tava deitado no chão. Olha o que tá aqui, olha o que tá. Pouca munição aqui, olha. Pouca munição. Os caras estão aqui dentro. Os caras estão aqui, olha. Quem se arrasa amanhã, louco? ... ... Aqui, velho, aqui, velho. Boa, boa. Derra a barulha. Derra a barulha. Terra a barulha. Sobrevivei. A gente veio. Raul não sobrevivei, louco. Tira a sinal de ar. Esse rato é ruim, tu vê ele jogando aí, igual ele se é ruim, corre em fula e joga, ele faz assim ó É ruim, faz assim mesmo Os caras parecem que é daí pro orelha, tá louco Tá pegando a longdade, prova Dá aquele cobaça aí Pega ele, pega o sanguinário, porta a crânio, regaça Esse cara tá regaçando o gato O cara quer Cara comigo, cara comigo Saiu Ai velho Tem um esquadrão inimigo radiando vocês O cara tá controlando nada Atrava na casa, né? Na esquina da casa Eu não tenho placa, viada Nem tenta filho, nem tenta Segura aí Segura aí, segura aí, segura aí Pega o negócio aí, o remédio Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tem um, velho É um 11 O homem Ataque nem de precessão inimigo, cuidado A erignação tá ativa, os preços de tentação de compra foram ajustados Aqui Aqui, Gustavo Ah, vai ser fuzido, que eu matei esse cara, velho Fui essa placa eu tinha matado ele Ah não, tinha dois caras ali na casa Morreu por um outro Não vai, não vai, Gustavo Tem muito cara aí Tem, tem Dois caras dentro da casa onde eu tava lá Nessa casa aí Vai, vai, tem mais um Tem mais um Carilho Tu viu isso aí Olha o cara deitado O cara deitado Não vai, não vai, fala pra ele não puxar Só que ele viu Ele matou E, louco Eu defundou a sua cordada no cara Vou botar as espadas Vou correr, viu, porque não dá não, meu filho Perdão Você pode dormir quando correr Oh, tchau, tchau Não pode sair não, Zerata Não pode sair não Eu vou sair agora Não pode sair não A gente tá na treta querendo escutar os caras Obrigado pelo mir Olme Olme Olha o cara aqui em cima aqui, ó Porra, viada É, urra Aí não dá de escutar o cara, viada É, ele A gente tá chato pra porra com isso, viada Olha o cara Isso tem que erra Tem que iria Tem que iria para lá E aí E aí E aí Caraca ele ficando tá meadão to seguro to seguro Não tô, não tô, perdão Merda cara, me seguiram Mata, mata, mata Tô tomando foto Mata o filho da puta E aí, na realidade foi empurralada Que buceta Caramba, caramba Tô tomando foto O O O A doze que eu fiz é boa né filho O A doze que você pegou de mim é boa né filho Fala aí Boa É boa, é boa Cora aqui, eu quero aqui Cora ali, meu Cora aí Mas não é o piloto Tem cara aí, tem cara aí E que diabo é que tu cai, é esse? Tem um cara aí. Mas eu vou pegar a minha rua. É, aí tu fala, tem cara aí, vai lá, vê se tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. E que diabo é que tu mirando o cara aqui, tem cara aí, ó. E aí, Ramon, leva a frente, leva, leva pra frente, tá aí pra frente, ó. Soldado inimigo chegando. Ele pulou, viado. Aqui não. Tá? Não tem nada, maluco. Pega aqui, ó. Lá, cara. Tem um vant nosso na área. Olha, ó, o cara tá aí na frente, ó. Caralho, viado. Calma, pô, relaxa. Porra, mano, parece na hora que eu subo, viado. Tem cara aqui, ó. Tô sem arma, mano. Ataque aéreo aliado chegando. Fogo liberado. Alguém pegou o caixa de munição aí, pô. Onde... Derrubi, derrubi, derrubi aqui, ó. Derrubi aqui, ó, derrubi aqui, ó. Vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado, vai pro lado. Felicitando o morteiro. Caramba, deixou uma família daqui. O que é aí? Agarra, mas não dá pra te comprar agora. Como é que o cara... Tem cara aonde? 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 Ai, comeu. Eu tô longe, viado. Tu tá pertinho de mim, ó. Perto, a gente tá meio assim não, né? Porque eu tô longe. Nenhuma perda. Dá pra ir aqui, locão. Nessa loja aqui. Nessa loja aqui. Matei. Dá pra ir pra essa loja aqui, ó. Mala acabou na pior hora, velho. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Tem uma loja aqui, ó. Aqueles locutores, tá ligado? Sei lá. Tem uma loja aqui, rapaz. Vai sair de montar. Não, não, não. Não, não. Esse cara é bacana. Olá, Marilene. Tá bom. Que, velho? Olá, Marilene. Tainha, vinho e muito sexy. Acabou, locutores. Bom dia pra vocês. Tô indo aqui. Tinha atenção pra ele na Arena. Na verdade, é pra ele. Já tá dormindo. Já tá te salvando. Vindo? Tem cara aonde virar. Tem cara a costa. Tem cara a costa, mano. Tem cara a costa, vindo. Restam apenas seis. Arena... Que é branca tudo. A outra lá. Calma. Calma. Não, aí. Direito aqui. Aqui? É. Olha aí, olha aí, olha. Não viu ele? Não, olha lá. Não, olha lá. Olha lá, eu vi. Foi no timer, logo. Não foi o que eu matei, foi. Não tem, velho. Quem dera, continua a te matar. Continua em alerta. E aí, na tua frente. Essa 12 é muito boa, logo. Eu, mano. Passa esse loadout aqui. Qual deles? Essa 12 aqui? Ô, 12 boa. Bafo de dragão no nome dela. Ah, mano. É, cara, cara. Tem que ser barado. Vamos dar o jato. Ah, mano. Ele lanjou aqui. Ah, mano. Tô no rabo dele. Tá chorando, mano. Tá chorando. Boa, mano. Boa, mano. Falta só um. Não, faltam dois. A 12 tá bem na direita. Não, pro outro lado, agora. A 12 tá bem na direita. Não, pro outro lado agora. É dois caras, pô. Dois caras. Eu tô vendo. Ah, não. É só um. Acho que é só um. É dois. É dois mesmo. É dois caras. Não, mano. Jogou muito, jogou muito. Adiciona aí, mano. Te manda sair pra sair aqui. Eu, eu, eu não ia ter chance de qualquer jeito, velho. Eu não ia ter chance de qualquer jeito. A noite tá aí. Olá, Marilene. E muito sexo. Como foi? Caralho. Essa dose é muito boa, pô. Eu quero. Eu faço pra você depois aqui. Beleza, beleza. Eu mandei sua ativação aí, mano. Dá meu aí. Acertei já. Tem mais aí. Valeu. Eu vou sair aqui, valeu, valeu. Vamos comer uma amiga minha. Rapaz, não vai dar não, meu. Eu vou sair agora. Eu vou fazer cena do bolo. Vou comer bolo com os colegas. Que parte dá bolo que vai ser primeiro. Não dá pra mim não. Não dá aquela parte lá. Bicho vai te fuder, caralho, porra. Aí a porra é de bolo. Mas quem é homem que sai pra comer bolo, desgraça. Quem é homem que sai pra comer torna comer bolo, porra. É louco, é. Essa dose é muito boa, ela é muito quebrada, louco. Que tipo ela é melhor que a outra. Se eu sair da 12 é só um tiro, vai ser boa. Obrigado.